Bem-vindo, peixes! Obrigado por ouvir sua leitura de 26 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Esta última quinta-feira de maio apresenta um panorama muito único dentro do seu horóscopo pisciano. Embora lhe pareça que algo estagnou, você verá como a realidade é diferente. Uma porta está se abrindo e em breve você receberá informações confiáveis de uma empresa que pode lhe render uma quantia considerável de dinheiro. Em geral, as perspectivas são animadoras e com as energias cósmicas a seu favor, as condições estão cada vez melhores dentro de sua realidade sentimental e social. Este é um bom momento para se dedicar a um hobby que lhe interessa. A palavra operativa do dia é novo. Mantenha sua mente fresca com notícias que despertam seu interesse e lhe dão a inspiração necessária para continuar perseguindo os objetivos que você estabeleceu para si mesmo na vida. Às vezes as coisas podem parecer desmotivadoras, mas se você colocar tudo do seu lado, esse hobby pode se tornar uma vocação no futuro. Nesta quinta-feira, sua maneira de expressar seus conceitos fundamentais permitirá que você alcance o sucesso relacional. Antes que a fadiga o assalte, você fará o que for preciso para voltar a se concentrar em si mesmo, relaxar com calma será benéfico. Hoje, você mostra humildade e descrição para não despertar o ciúme dos que estão ao seu redor. Você mantém o controle da situação sem se deixar desestabilizar e invadir. O céu permite que você mostre seus talentos no amor e dá brilho aos seus encantos. Então você tem tudo o que precisa para transformar esse dia em oportunidades positivas. Então, controle sua gula, mas divirta-se. Tudo bem se você quiser se mimar um pouco hoje, querido peixes, enquanto a lua termina sua jornada por Ares e sua segunda casa solar. Apenas lembre-se de manter um orçamento razoável, especialmente esta tarde, quando Luna manda um beijo para o responsável Saturno. Esteja atento às vibrações rochosas esta noite, quando Luna e Vênus entrarem em uma quadra dura com Plutão pensativo. Esse clima cósmico pode trazer drama para suas páginas de mídia social, então você pode querer se desconectar de seus dispositivos. Você notará uma mudança à medida que a hora das bruxas se aproxima e a lua entra no sensual touro. A lua em sua segunda casa solar o dia todo encontra você buscando mais previsibilidade em sua vida, querido peixes, mas uma quadratura Vênus-Plutão pode complicar sentimentos e interações. Questões de propriedade podem ser pesadas, ou as situações despertam a necessidade de gerenciar sentimentos de ressentimento. Se você está enfrentando problemas recorrentes com amigos ou iniciando novos projetos, reconheça os padrões agora e tente chegar ao fundo das coisas. Pode haver mensagens confusas para gerenciar e talvez algumas preocupações ou preocupações que você não está no circuito. Se você está administrando demais uma situação, é um sinal de que você precisa recuar e descansar. As pessoas podem não ser abertas, mas é importante não tentar preencher as lacunas, pois a tendência é suspeitar de agendas ocultas. Pisar levemente apenas por enquanto faz sentido. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Há um tom de surpresa e alegria que o envolve durante este ciclo astral e que o ajudará a receber essa renda que está pendente há muito tempo e não chegou apenas às suas mãos, nesse sentido junho será um bom mês para você. Outras pessoas podem pressioná-lo a fazer ou dizer algo com o qual você provavelmente discoda. Seu sexto sentido é incrivelmente bom, então fique alerta e levante suas antenas. Não seja uma vítima de pessoas tentando controlar sua mente dizendo coisas doces e elogios para você. Você é mais esperto do que isso. Também não é uma boa ideia ficar calado. Seja forte e mantenha-se firme. Os nativos do seu signo, principalmente os do terceiro decanato, desejam se desenvolver profissionalmente. Se você deseja atualizar ou retomar seus estudos, seus pedidos serão aceitos por seus superiores. No entanto, você precisa pensar com cuidado antes de considerar seu futuro próximo. As pessoas ao seu redor costumam dar bons conselhos, então procure-as primeiro. Você também deve prestar um pouco mais de atenção às suas despesas. Graças aos seus esforços, você poderá terminar o mês atual corretamente. Números da sorte Seus números da sorte para 26 de maio são 39, 45, 40, 24, 20, 11. Amor diário O impacto da lua em trânsito pelo elemento fogo inspira você, peixes. Um dia e uma noite excepcionais para desfrutar plenamente do amor. Se você tem um parceiro neste momento, é a fase de consolidação e se você é solteiro, não sentirá nenhum tipo de vazio, mas sim assumirá essa situação com um ar de liberdade. Se você sair de férias em casal, redescobrirá porque ama seu parceiro com amor. Ele tem algumas surpresas agradáveis para você, você vai se emocionar. Aproveite esses momentos de felicidade para reconectar os fortes laços que os unem. Se você é solteiro, não tenha medo de ficar sozinho. Pode demorar um pouco para encontrar a pessoa certa, e as histórias de uma noite nunca levam a muito. Não desista, sua vez chegará mais rápido do que você imagina. Em questões sentimentais, hoje você se verá oscilando de um extremo ao outro. Seu coração não conhece a moderação há algum tempo, então você terá que se acostumar com isso. Essa oscilação emocional reflete a transformação que está ocorrendo nesse aspecto de sua vida. Depois de experimentar os dois extremos da equação, você finalmente escolherá seu caminho. No trabalho. Aproveite esse tom astral que agora envolve seu signo de peixes com planetas diretos para que você possa tomar as medidas adequadas para ajudá-lo a encontrar o que procura, seja no seu emprego atual ou em um que está prestes a chegar. Hoje é um bom dia para tentar ser protagonista, pedir uma promoção ao seu chefe ou fazer uma apresentação. Ele fala sobre algo que você nunca falou antes. Os planetas irão ajudá-lo a encontrar as palavras certas e dá-lhe a confiança necessária para conquistar os outros. Vista-se como um conjunto atraente e surpreenda-os com um novo penteado. Você não pode errar, então sinta-se à vontade para agir da maneira maluca que quiser. Algumas pessoas podem pedir sua ajuda para decodificar documentos complicados ou uma situação delicada. Seu insight é correspondido apenas pela sua velocidade de execução. Você está se libertando gradativamente das barreiras financeiras que se impôs no passado, sua evolução está sendo sentida. Você se supera e tem uma curiosidade positiva sobre a melhor forma de investir seu dinheiro, com sabedoria e persistência. Saúde. Se você se sentir um pouco inquieto, revise seu estilo de vida e poderá encontrar a resposta em algum mau hábito de saúde que está incorporando recentemente e está causando danos. Você pode ter alguns pequenos problemas musculares hoje. Não use força tentando carregar um peso muito pesado ou tentando mover itens volumosos ou você pode se arrepender. Você é particularmente sensível a este nível hoje e é fortemente aconselhado a não pré-julgar seus pontos fortes. Você pode ter que tentar resolver um problema que aparece em seu caminho por conta própria, mas você seria imprudente e rapidamente se arrependeria de não ter aceitado as mãos estendidas que se apresentaram a você. Você pode ser muito apaixonado por suas crenças. Você tem um senso muito claro de certo e errado e não tem dificuldade em compartilhar suas opiniões com os outros. Hoje você será esperado a se expressar com ousadia. Seu senso de justiça pode ser acionado. Você pode se preocupar com algo que vê ou ouve. Você vai querer intervir e mostrar às pessoas outra maneira de ver as coisas. Família e amigos. Você a perdeu de vista por anos e aqui está ela de volta. Sem realmente saber por que vocês se afastaram um do outro. Primeiro, começa com a falta de organização, má coordenação de seus respectivos horários, e depois a falta de motivação se instala. Uma ninharia insignificante levou a esse argumento. Ela quebrou tantos anos de amizade. Aproveite esta chance para se reconectar com essa pessoa. Basicamente, você nunca poderia substituí-lo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!